A Polícia Civil de Presidente Prudente realizou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas em um aplicativo de mensagem. Preste atenção você que está aí acompanhando a gente, porque pode ter vítima aqui na região ou então outros grupos podem tentar aplicar também esse tipo de golpe. Quem tem as informações é o repórter Henrique Souza. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em oito cidades nos estados de Goiás, Roraima, Pará e Minas Gerais. A meta é identificar a organização criminosa que aplicava golpes eletrônicos em várias partes do país. Essa operação intitulada Two Face busca desvendar e frenar a atuação de uma grande organização criminosa, predominantemente do estado de Goiás, as pessoas do estado de Goiás, mas contamos hoje com o apoio de policiais civis de quatro estados diferentes. Roraima, Minas Gerais, Pará e aqui no Goiás, onde a maior parte das equipes de Presidente Prudente acabaram ficando sediadas. As investigações começaram em Presidente Prudente depois que a polícia teve acesso a uma vítima que perdeu cerca de 35 mil reais. A suspeita é que a quadrilha movimentou 3 milhões de reais em fraudes. Os criminosos usavam fotos das vítimas e, através de um aplicativo de mensagens, entravam em contato com os familiares dessas pessoas e diziam que tinham trocado o número de telefone. Em seguida, pediam dinheiro e muitos desses parentes acreditavam na história e faziam transferências bancárias. No estado de São Paulo, foram registrados pelo menos 600 casos desse tipo. To Face é o nome da ação, haja vista o golpe, uma fraude eletrônica, onde os criminosos com acesso a redes sociais, eles pegam fotografias dessas pessoas e passam a mandar recados através de aplicativos para familiares, amigos e sócios solicitando valores. Primeiro dizendo que trocaram os prefixos telefônicos e depois com a solicitação de valores. É isso, é uma tentativa, mais uma tentativa da polícia judiciária no desvendamento das organizações criminosas digitais do Brasil. Olha, quem já recebeu esse tipo de mensagem? Eu já recebi de alguém que eu tenho contato, mas não tenho tanta amizade, mas não é familiar, mas enviando. Na realidade, não era da pessoa. Teve o celular invadido. Ah, descobriram os contatos, mandaram para mim. Oh, você pode depositar, estou precisando. Eu falei, mas eu nem tenho esse grau de intimidade com a pessoa, estranho. No primeiro momento eu falei, poxa, você está precisando mesmo, mas é urgente. O que aconteceu? Porque a primeira reação nossa é pedir o que aconteceu. E aí eu fui me tocar e falei, opa, é golpe. Aí eu liguei para a pessoa no telefone fixo e a pessoa me informou que teve o celular invadido. Tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Qualquer um pode receber esse tipo de mensagem, porque pode ter outros grupos por aí. Mas a polícia fazendo um excelente trabalho de localização e prisão e punição dessas pessoas. Parabéns, viu?